Música Esse é o primeiro encontro da União de Ciclistas do Brasil, a UCB, com o primeiro candidato à presidência da república que topou assinar a nossa carta de compromisso com a mobilidade por bicicletas. Então a carta contempla 14 itens da mobilidade por bicicletas, que são os itens mais estratégicos para o desenvolvimento de uma cultura da bicicleta no Brasil. Eu logo vi que a questão da mobilidade, a questão do transporte, e isso que dizem os relatórios, é um dos fatores mais importantes na emissão de gases de efeito estufa, que provoca crescimento global e, portanto, prejudica a saúde de todo o planeta. E, além do mais, do mesmo escapamento da moto, do carro, do ônibus a diesel, saem outros gases que envenenam o seu coração e o seu pulmão, que roubam a expectativa de vida de quem mora em São Paulo, em Recife, em Salvador, em Porto Alegre, em João Pessoa, em Campinas. Portanto, uma intervenção para você melhorar a qualidade da mobilidade é fundamental para a saúde do planeta e a saúde das pessoas. A bicicleta concorreu no concurso no final do século passado com um computador na Inglaterra para saber qual era, do ponto de vista dos ingleses, a invenção mais genial dos últimos 200 anos. Ela ganhou. É uma coisa genial, de simples, né? E, ao mesmo tempo, ela ajuda a mobilidade. Ela é um meio de locomoção completamente limpo, ágil, da dimensão humana, né? Ela é uma amiga da cidade. E, como ela é mais frágil, como o pedestre, ela tem que ser protegida com fortes campanhas de esclarecimento para os motoristas dos carros, dos ônibus e das motos terem um comportamento civilizado, um comportamento de direção defensiva, proteger o pedestre, proteger o ciclista, ou seja, um ambiente de civilização e de cultura de paz no trânsito. Legenda Adriana Zanotto